Da convenção de ciências, cheguem mais perto para poder ver a maneira mais incrível, a maneira mais ultrajante, a maneira mais absurda de processar dados. Achei que ele ia mostrar uma experiência maneira. Que coisa chata. O que é isso? Você pergunta. Bom, eu estava fazendo uma experiência no meu laboratório em casa e pensei comigo mesmo, de que adianta esse laboratório se eu não consigo registrar os dados das experiências? Oi! Quer saber sobre minha técnica de registro de dados? Não. Esqueci minha bolsa. De que adianta ser o cientista se eu não posso falar de ciência com outros cientistas? Bela apresentação. Você tem um laboratório dentro de casa? Tenho. Gostei disso. Valeu? Sou o professor Otônio. E vocês são? Você não sabe? Somos os malandrões da ciência. Da televisão. Somos os... Bikker Boys. Os Bikker Boys. Joe. Lou. Cotovelo. E... Hieronymus Faixo Os Beaker Boys A ciência de verdade sempre explode Uau! Mas por que vocês estão falando comigo? Eu não estou na televisão Sua demonstração indica que você liga pra ciência de verdade Gostei disso E você tem um laboratório dentro de casa Também gostei disso E você parece... profissional Gostei E aí, quer circular com a gente? Circular? Com vocês? É! Vambora, galera! Mas falta acelerar Por toda a cidade brilhar Eu tô febre Meninas, meninas! Venham conhecer meus amigos novos, os... Beaker Boys! Oi! Vocês não são aqueles cientistas que explodem tudo na TV? Eu não sei! Será que o sofá explode se eu jogar isso aqui nele? Oi! Hahahaha! Uau! Essa foi boa, meninos! Então me expliquem como isso é científico É que agora sabemos o que pode explodir um sofá Hahahaha! É! Professor, podemos falar com você? Ah, claro meninas! Eu já volto, amigos! Hahahaha! Ha, ha, ha. Digam a verdade. Eles não são demais? Finalmente tenho amigos para discutir ciência comigo. Professor, é muito legal ter amigos que se interessam pelas mesmas coisas que a gente. Mas tem certeza de que esses caras são o tipo de amizade que quer? Quer dizer o quê, querida? Eles só explodem coisas! O que é legal pra algum amigo meu, mas eu tenho que concordar com a florzinha. É que a gente não quer que esses malandros da ciência pressionem você a fazer coisas que não quer fazer. Meninas, agradeço a preocupação, mas sou pai de vocês e acho que sou capaz de tomar decisões responsáveis, sendo pressionado ou não. Explode logo! Explode logo! Explode logo! Não é melhor esse experimento ser conduzido num ambiente controlado onde possa ser replicado? Nós já replicamos quatro vezes. Sua vez, professor. Prova que você é descolado bastante pra circular com os Bigger Boys. Ah, ok. Ei, tá fazendo o quê aí? Ah, minha caixa de correio de novo! Vaza! De volta ao laboratório! Joga, 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 joga! Vai, 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 vai! Show, 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 show! E aí E aí E aí